Fala galera, estamos aqui no Jurassic Evolution 2 para mais uma batalha épica, dessa vez entre todos os carnívoros do game. Então vamos lá, aproveitar também que saiu aí algumas DLCs e também algumas atualizações. Vamos tirar a prova viva agora para ver quem é o Supremo Predador. E só para avisar que teremos apenas um representante de cada espécie, então teremos um espinossauro, um tiranossauro e assim sucessivamente. E também não se esqueça aí de comentar quem você acha que irá vencer. Vambora! E todos os carnívoros já liberados, temos até o Yutiranus aqui, que está passeando. Este que é o dinossauro, que apareceu há pouco tempo aqui no Jurassic Evolution, já está se preparando aqui para atacar. Olha só o Carnotauro aqui, sentadão, não quer nada com nada. E opa, nós temos uma batalha aqui, correu para lá, o Alossauro já estava lutando com o Alberto. Aqui, bom, tem alguns pequenos predadores aqui, beleza. Temos o nosso Manolofossauro ali. Olha só a batalha que eu encontrei, Giganotossauro vs Espino. Eita nossa, já estão se encarando aqui. Deixa eu ver, 100%, 100%. Deram ali os seus ataques já. 74 agora e 100%. Por enquanto o Espinossauro está se dando melhor. 81, 74. Deram ali mais um ataque. 62 e 47. E colocou aqui o Giganotossauro para correr. Temos aqui um caixa olhando para o nada. Tudo certo. Claro que é difícil a gente visualizar todas as batalhas, mas vamos tentar aqui ver a maioria. Ó, 15% já o sucumimos. Mas conseguiu ali dar uma mordida no Tiranossauro deixando com 81. E saiu correndo. Ok. Vamos continuar aqui visualizando. Claro que possivelmente os predadores pequenos podem sim ser devorados rapidamente. Eles só passam aqui os grandões e mordem e já era. Começaram a correr aqui do nada. O Metricantossauro foi para lá. O Dimetrodon saiu correndo aqui. O Giga se assustou com eu não sei o que. Mas estão correndo aqui para a área safe que tem. Nossa, gritou. Vai atacar. Ó, o Monolofossauro foi para lá. Ó, o Monolofossauro aqui, ó. Eita, nossa. Chamou para a chincha o Megalossauro. Vamos ver quem que vai atacar primeiro. E atacou e eliminou. Já era. Monolofossauro já se foi. Aqui também caiu. Metricantossauro caído também. Desclassificado. Vamos ficar observando aqui em cima. Tá, eu acho que eu vou fechar essa parte. Pronto. Vamos deixar, né. Sem nenhum dinossauro vindo para cá. É aqui que começa, galera. Depois vai se expandindo para frente. Funciona basicamente como os Battle Royales atuais. E aqui a gente teve uma eliminação. Herreira. Foi pego pelo Espino. E aqui nós temos o Karcha lutando contra o Criolofossauro. Que já vai cair, provavelmente. Está com 8%. E está recuperando. Saiu correndo. Caraca. E ele está recuperando. Está com 9 agora. Eita, nossa. Batalhas e batalhas. Temos ali um Velociraptor. Aqui o Acro. O Bari já está com 52%. Vamos ver. E tem vários outros aqui. O Austro... O Austrolovinator caiu. O Trodonte caiu. A gente nem viu essas batalhas. É que é difícil enxergar, né. Os pequenininhos. O Velociraptor foi para cá. Opa. E lá em cima. Olha lá. E o Tiranus pegou alguém. Não sei quem. Depois a gente vê. Por enquanto a gente tem uma batalha aqui. De Karnotauro versus Zalo. Aí. Mais uma mordida. 80%. 73%. Aí já se deram mais um ataque. 49%. E saiu agora. E vamos ver aqui. Tá. Beleza. Sucumimos contra Tiranossauro Rex. Mas perdeu aqui o Sucumimos. Derrotado. Ih. Olha só. O Dimetrodon acabou de cair aqui. Eu achei que os pequenos até teriam alguma chance. Mas pelo visto não. Ó. Um Deinônico aqui. Tá passando o Criolofossauro. Foi pra cá o outro correndo. Eita galera. Sério. Ó. O Celophis foi também. Já tá todo mundo se indo. E já estão se aproximando alguns helicópteros aqui para levar embora. Temos um Comp Sanguinatus correndo aqui. Imagina se o Comp ganha. Tem essa possibilidade. Ó. E o Tiranus aqui lutando. Eita nossa. Tomou. Vai cair. Caiu. E o Tiranus para o Majunga. Uma luta sinistra. Opa. Mais uma batalha aqui. Será Tossauro contra Baryonyx. Mas eu acho que o Baryonyx vai cair porque... Aqui ó. O Cerato tá com 100%. E caiu. Realmente o Baryonyx se foi. Não teve nenhuma chance para o pequeno Bary. Ó. Tá correndo aqui. Acho que o Criolofossauro vai pegar ali o Oviraptor. Eu sei que o Oviraptor não é bem um carnívoro. Mas ele é unívoro né. Então conta né. O Criolofossauro tá passeando aqui procurando algum predador. E se recuperando ainda da batalha que ele teve. Que agora ele tá com 14%. Diz que ele tinha saído com sei lá 9 né. Opa. Batalha de grandes agora. Acro versus Karcha. Deu ali a mordida. Aqui tá com 69. E 85. Ali giraram um pro outro. E acabou. Só deram esses encontrões mesmo. Eu não tinha visto mas o Mega acabou de ser eliminado. Olha só. Eu acho que foi até pelo Alberto. Foi. Foi pelo Alberto. Ô louco véi. Tá. Mais batalhas aqui. Ainda tem bastante competidores. Então. Temos ainda um tempinho de batalha. Ó. Alossauro versus Karno. Luta clássica aqui. Vamos ver. 76%. O Alossauro eu acho que tá com 64%. É. Tem grande probabilidade dele cair. Tá com 44% agora. E seu correndo pra se recuperar. E aqui nós temos Giga versus Tiranossauro Rex. Tá ali dando seus ataques. 56%. Botou pra correr 54%. Aqui o Spinosaurro tá olhando pra cima. Temos o Majunga que já eliminou. Se eu não me engano. Dois dinossauros. Temos vários aqui que estão invictos. Nem feridos estão. Como por exemplo o Paral Raptor. Que tá com 100%. Até o Atrociraptor aqui. Que ainda tá vivo. Caraca. Eu achei que ele já tinha caído. Mas não. Tá aqui ó. Vivão. Vamos ver. Opa. Seratossauro versus Karno. Beleza. E aqui nós temos uma batalha de Criolofossauro. Mas. Vai cair aqui. Caiu. Criolofossauro que não conseguiu se recuperar completamente. Foi derrotado. E aqui eles só ficaram se encarando. Ficou por isso mesmo. E aqui nós temos batalha de Raptores. Vamos ver. Ó. Paral Raptor. Pulou ali no Atrociraptor. Tá com 66. E 86. Vamos ver. Quem será o vencedor aqui. Pulando. Ó. 72. 72. Tá meio que empatado até. Mas botou ali pra correr o Paral Raptor. Olha só o que que temos aqui ó. Nossa. Acabou. Já era pro coitado do Proseratossauro. Eliminado completamente. E temos Majunga Tolo versus Alberto. Majunga ali. Que já está dando seu ataque feroz no Alberto. Deixando com 39%. E aqui nós temos mais uma batalha também. Seratossauro versus Acrocanthossauro. Lá em cima a batalha tá ocorrendo. Eu acho que... Pera aí. Eu acho que o Alberto caiu, velho. Vamos ver. 14%. 88. E temos mais uma batalha em algum outro lugar. E esse foi. Giganotossauro eliminado. Caiu aqui para o Tiranossauro Rex. Eita. Nossa, velho. Batalha feroz atrás de Batalha Feroz. E olha só. Majunga conseguiu eliminar o Alberto. O louco, velho. Tô impressionado, mano. O Alossauro já tá se preparando aqui. 8%. Infelizmente não irá conseguir sobreviver ao ataque do Espinossauro. Mas vai conseguir dar um ataquezinho ali pra deixar ele com pouca vida. E correu. Sobreviveu, mas tá com 9%. Se ele entrar em combate com qualquer um, como aconteceu com o Criolofossauro, ele já vai cair rapidamente. Então, é questão de tempo. Por exemplo, o Majunga tá com 100%. E aqui o Karcha tá com 92%. O Acro 100%. Tiranossauro descansando lá tá com 100%. E aqui 88. É difícil ele conseguir sobreviver. Eu tenho certeza que vai chegar alguém aqui e eliminar ele. Peraí, eu acho que eliminaram. Não, ó o Alberto aqui. Ué? Cadê o Walo, velho? Ué? Ah, tá aqui ele, ó. Caraca, escondidão, ó. Inteligente. Até pra gente foi difícil encontrar. É verdade. Olha só, já temos aqui um gritando para o outro. Ambos estão na sua melhor forma, mas ficou apenas por isso mesmo. E aqui nós temos... Ó um sino aqui, velho. Andando tranquilo. Tá só passeando, se escondendo. Vai ganhar na camufla. Aí eu acho que esse Sinossauro aí vai conseguir. Se bem que o Tiranossauro Rex tá gritando pra ele. Ih, tá os dois aqui, na verdade. Ó, corre daí, pequeno. Nós temos uma batalha aqui. Peraí. Será Tossauro versus... Carcharadon Tossauro. 73% e 100%. E agora o Rex tá brigando lá. Com o Acro, mas a gente já tá ocupado aqui vendo essa batalha. E o Espinossauro tá dormindo ali, ó. No sono de beleza. A batalha ali acabou, mas aqui ainda não. 26, 75. Ih, rapaz. Tiranossauro o Rex quase foi de base. Nossa. E deu um grito ali e o sino ainda tá perto. Tá, o Ovihaptor tá aqui. E o Velo tá aqui. Ainda tem bastante competidor. Ó o Carnotauro aqui. Já tá observando pra atacar. Vamos ver. 69%. E aqui 85%. E parece que... Nossa, pegou, velho. O Ovihaptor já era. O Atroce Raptor acabou de devorar ele. Tá devorando, na verdade. Correu aqui. 69% e 86%. É, meus queridos. Não está fácil. Mais uma batalha insana. 42%. E aqui 100%. O Seratossauro tem grande chance de conseguir eliminar. Agora é o Tiranossauro. 79. 42. E aí? Atacou. 29. É agora, galera. Nossa. O Serato também tá ferido, mas nem tanto. Tomou agora. Ficou com 57%. Vamos ver. Pode ser que acabe com a luta agora. Mas não. Já saiu pra lá e se afastou. Quase que o Rex caiu. Eita, nossa, velho. Olha isso. Ô, louco. O que foi isso, velho? O Karcha já se foi do nada contra o Espino. Bugou ali o coitado. E aqui nós temos agora a Carnotauro. Acro. Serato. Temos o Quienzossauro. Não sei se é assim a pronúncia. O Glossy Raptor. Temos o Majunga. Tiranossauro Rex. Espino. E o Karcha que caiu agora, né? Além também dos pequenininhos, como... Ah, o Sino faleceu de fome. Coitado, galera. Esse aqui foi de W.O. Carnotauro aqui já deu uma mordida. Olha só o Carnotauro ali se preparando pra atacar. Tá com 100%. O Majunga agora tá lutando contra o Acro. Bem atrás. Batalha e batalha. Que nervosa. Vamos ver. 56... Não, 59. 100% ainda. Aqui tá meio parelho, mas ok. Ó. O Majunguinha ali dando cabeçada. 90%, 59 ainda. Aqui tá com 30. E aqui 75. Seratoossauro novamente indo lutar contra o Tiranossauro Rex. 42%, 60. Vamos ver. Será que ele irá conseguir eliminar agora o Serato? Porque ele tá com mais vida. Se bem que agora tá com 52, mas ainda assim, acima do Seratoossauro que tá com 42. É possível que caia. E ali atrás já tô vendo uma batalha entre Atroski Raptor e Carnotauro. Já tão se estudando aqui para o combate. Deram um grito um pro outro e ficou por isso mesmo. Tá. É. Já tá se encerrando aqui pelo visto, galera. Ó o Velociraptor correndo aqui, ó. Tá procurando alguém pra atacar. E eu acho que ele vai pegar mesmo. Tá olhando pro Compizinho. E o Compizinho saiu correndo. Se afastou. Mas ele foi atrás e pegou. Ó, tadinho do Comp. Foi devorado pelo Velociraptor. Eu achando que talvez algum pequenininho aí sobrevivesse, mas não foi suficiente. Não conseguiram se esconder a tempo. Ó, mais batalha aqui agora. É, esse aqui vai cair, galera. Vai de base agora. É, certeza. Tá com 100% o Carnotauro. E o outro tá com 18%. E com fratura ainda. É, já era. Caiu aí. Eliminado completamente. E desse lado nós temos o Majunga que vai cair também para o Acro. Provavelmente vai dar um ataque aqui. Vamos ver? Não. Sério, o Majunga tá como um dos protagonistas dessa batalha. Sério. O cara sobrevive e luta direto. O cara é patente alto, é melhor de grosso. Pelo amor de Deus. Mas tudo tem o seu fim. E ele já está com 7%. Eu acho que tá baixando. Eu tinha visto ele com 9%. É, 6%. Já era. Majunga, infelizmente, se foi. Mas lutou bravamente. Quase até o final. Ainda falta um pouquinho. Tiranossauro Rex versus Acro. E o Acro já finalizou o Tiranossauro que caiu. Se foi. Já era. E aqui também. Pelo visto. Carnotauro eliminou o Cerato que caiu também. Dois competidores rapidamente foram eliminados. E aqui o Majunga já se foi também. Caraca, velho. Três. Do nada, assim. Direto. E o Espino tá correndo atrás do Acro. Olha só o Atroce Raptor aqui lutando contra o Velociraptor. Raptor versus Raptor. Ambos visualizando ali para atacar um ao outro. Já deu ali mais um golpe. Está com 74%. Quem será o vencedor aqui? Deu um grito. Aí, beleza. Aqui está com... Vamos ver. 61%. E 49%. Botou para correr aqui. Que deixou bem ferido e machucado. 48%. Vai cair aqui, galera. Está diminuindo a vida do Atroce Raptor. E vamos ver quantos competidores a gente tem ainda. Temos o Acro. Temos o Carnotauro. O Espino. O Atroce Raptor que já se foi, né? Porque está baixando a vida dele. E o Velociraptor. Então, nós temos estes quatro finalistas. Espinossauro, Acro, Arnotauro e Velociraptor. Os quatro últimos. E agora, quem for eliminado, né? Porque o Atroce Raptor já se foi, basicamente. Será os três últimos campeões. E vocês comentem quem vocês acham que deve vencer. Né? Dos três últimos, no caso. Quem foi melhor baseado no que a gente viu. O Acro já está encarando aqui o Carnotauro. Para mais uma batalha. Mordeu. Que isso? Ué? Cara, o Carnotauro eliminou o Acro com um ataque. Beleza. E aqui o Atroce Raptor. Está com 34%. Já vai cair agora para o Velociraptor. Só vai chegar e saltar aqui, certeza. É. Já era. Acabou também. E os nossos três últimos finalistas ficam o Velociraptor. O Espinossauro. E o Carnotauro. Aqui o Espinossauro até está com 100%. Agora defendendo sua carcaça. Que bonito. E nós temos o Carnotauro também com 100%. E o Velociraptor também com 100%. Então, baseado no que vocês viram. Quem você acha que deve levar o prêmio. Deixe aí nos comentários. Os nossos três últimos finalistas. Valeu a todos, então. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Se divertido. E não se esqueça aí de deixar seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Beleza? Valeu. Até mais. E tchau. Fui. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri